Graças a Deus, sábado! Oi, gente! Que semana difícil! Fiquei doente basicamente a semana inteira. Ainda tô aqui, ó, meio fanha, me recuperando. Mas tivemos bons momentos também, porque Deus é muito bom. Nessa semana eu vou te contar alguns dos usados que eu achei que tiveram destaque, que eu quero contar pra vocês. E, claro, vou te contar uma historinha bem legal que aconteceu. Se você gosta desse tipo de vídeo, de bate-papo, de conversa perfumada, já se inscreve nesse canal e se você já é inscrito, já é de casa, então vem comigo. Bom dia, gente! Que sábado abençoado! Gravando aqui no último dia da semana, bem cedinho. Então, nesses usados da semana eu não vou te contar dois eventos, que são de sábado e de domingo. Amanhã eu tenho um evento com os meus pais. A gente vai a um espetáculo de dança, acho que vai ser bem legal. E aí eu tô tentando, pensando, né? Porque eu ainda tô meio fraca, tá? Tô me recuperando, né? Assim, da moleza que a gripe traz pra gente. Mas eu tô querendo fazer um arrume-se comigo. Embora seja uma coisa simples, nada do outro mundo, não. Mas eu tô querendo fazer pra gente começar, tá? Olha, gente, vou começar com o perfume que deu a historinha da semana, porque foi bem legal. Já, pra quem é, já é de casa, sabe que eu sou professora, então trabalho com criança pré-adolescente, adolescente, né? Na verdade, criança, muito criancinha, não. Eu pego, assim, de uma faixa etária, assim, de 10 anos, mais ou menos, gente. Menor que isso, não, tá? Não é da minha competência. Enfim, Rio de Janeiro sendo Rio de Janeiro, clima todo doido, descontrolado. A gente teve frente fria, teve chuvarada. Quem me acompanha lá no Instagram viu uma chuva de cair o mundo. Olha, eu saí, gente, pra trabalhar, porque eu tive que ir, né? Não tem como simplesmente falar, tá chovendo, não vou, a gente tem que ir. Gente, eu fui trabalhar com água, assim, na metade da perna, tava muito tenso. E aí, de tarde, eu tava mó solzão aberto, enfim, Rio de Janeiro sendo Rio de Janeiro. E, gente, essa semana, eu usei pra trabalhar o humor online. Esse daqui, gente, é o meu backup, acho que eu já contei essa história pra vocês, porque o meu humor online antigo simplesmente parou de funcionar o borrifador, e eu não consegui abrir aqui ainda. Eu acho que eu vou ter que quebrar com um martelinho, mas aí vai cair vidro no perfume. Não sei, me dêem ideias, porque eu não consegui abrir de jeito nenhum, gente. De verdade, tentei de todos os jeitos lá, danifiquei já o negócio. E não adianta, tá? Parece que o entupimento é no caninho, ó. Porque nada que eu coloco aqui funciona nele, sabe, gente? Então, não sei como é que eu vou recuperar o meu humor online. Tive que botar meu backup pra jogo pra poder usar. E, gente, eu gosto tanto dele. Quando ele lançou, eu comentei pra vocês aqui, né? Eu gosto da linha Humor, então já é um perfume que realmente eu me agrado em usar, me agrado em sentir. Combina com a minha pele, com o meu estilo, acho fresco. Esse daqui, em especial, ele é bem saladinho de fruta, né? Ele tem muita sensação de pitanga, sensação de fruta cítrica, tipo maracujá, laranja, limão. Ele tem um ardor, sabe? Uma sensação apimentada, mas não é de pimenta. É um azedinho, na verdade ele tem um azedinho. Eu acho que é da pitanga, mas é tão refrescante, gente. É um miscarado. Tem um fundo que é o mesmo madeirado que tem no primeiro humor, que eu não acho que seja um cheiro clássico de madeira, mas é uma sensação mais forte, né? Que vem das madeiras. E ele tem um fundinho, assim, pra mim, que lembra perfume masculino. Lembra aquele full ger dos perfumes masculinos. Mas como tem muita fruta, fica muito doce, né? Assim, não fica muito doce, mas fica doce. Então quebra essa expectativa de perfume refrescante até o fim, porque ele ganha doçura, cremosidade, floralidade. Enfim, eu acho ele super gostoso, deixa bastante rastro. E todo mundo elogiou lá na escola, gente. Todo mundo que me abraçou elogiou. As meninas pra onde eu passava falavam. Eu não levei, tá? Porque ele é grande e pesado, e eu tô super sem potinho pra fazer decante. Mas eu tava sentindo ele em mim, assim, presente mesmo. Então na hora que eu cheguei muito mais intenso, depois ele afracou, eu acho que eu precisaria ter reaplicado. Não durou, né? Até o final do dia não durou. Não senti ele comigo o dia inteiro, não. Mas durou bastante, gente. Porque eu levei, eu levo assim, em média, né? Quando eu trabalho aqui perto, eu levo mais ou menos 40 minutos pra chegar no trabalho. Então ele ainda chegou lá bem... Bem na primeira hora, né? Bem forte. Eu sempre coloco perfume na hora que eu tô saindo de casa, né? Que é pro perfume ficar mais evidente, assim, pra quando eu passar dos lugares. É, andei no ônibus com a janela aberta. E vocês sabem que quando o vento fica levando... O vento fica muito na nossa cara, parece que ele leva o perfume, né? Por isso que quem anda de moto sempre fala que não dura o perfume. Por conta do vento na cara que tá levando o cheirinho embora. E mesmo assim, cheguei lá cheirosa, recebendo elogio, recebendo abraço, né? Dizendo, ah, que cheiro gostoso, tá? Não só dos meus alunos, quanto dos meus colegas. Então esse fez bastante sucesso. Eu acho mesmo que é um cheiro fácil de agradar. Mas quem não gosta de perfume frutado, não vai gostar. Porque é muito, muito, muito cheiro de fruta, tá? Sobressai, assim, de qualquer outra nota esse cheiro de fruta picadinha, né? De fruta ácida, de fruta fresca. Eu acho ele delicioso. Pra mim, assim, vale cada centavinho. Ah, gente. Usei essa semana também esse Crisca Atitude que eu peguei numa troquinha com a minha amiga Lilia. Então, um beijo pra minha amiga. E, gente, esses Criscas Antigos, vocês comentam muito deles, né? Ele tem a caixinha aqui toda bonitinha, vermelha. Um tom, na verdade, magenta, né? Achei ele bonito, magenta, assim, lindão. É, gente, agora que eu tô vendo um reflexo aí que eu não fiz a unha essa semana. Relevem, tá toda picotada o esmalte já. Esse era o garoto... Era o garoto da capa da vó, mas já era, tá, gente? Já deu o que tinha que dar. Tem que fazer a unha. Gente, esse Crisca aqui, eu tinha uma outra visão dele. Porque quase todos os Criscas que eu conheço, eles têm um DNA parecido. E eles ficam me lembrando muito o Ilia, da Natura. O Ilia tradicional, o antigo sol. Sabe? Me lembra muito esse cheiro antigo, assim. Não é um cheiro vintage, não, o que eu quero dizer. Eles me lembram esse cheiro de saladinha. É um cheiro de saladinha de fruta. Mas todos me lembram, basicamente, esse estilo. E esse Crisca Atitude, ele me surpreendeu porque ele é bem doce, ele é bem gourmand. E os perfumes antigos... É isso que eu tô tentando falar. Acho que agora eu cheguei lá. Eram mais frutados, mais florais, mais frescos, não é isso? Ou então ele não é tão antigo quanto eu tô pensando. Ele deve ser novo, né? Eu não acompanhei muito essa coisa de lançamento das marcas, tá, gente? Eu era bem além, assim. Eu comprava quando eu gostava. Eu não sabia se era novo, se era antigo. Não, eu ficava acompanhando. Como hoje que eu trabalho com isso. E o Crisca Atitude, ele tá com uma pegada que eu acho gourmand, sabe? Isso que me surpreendeu. Ele tá com o borrifador aqui de frutinho, aí tá vazando um pouco. Mas ele... É isso. Ele é doce. Eu vou até ler aqui as notas pra vocês. Ele realmente me chocou. Eu tinha certeza que ele seria um perfume como os outros Crisca Florais, frutados. E ele é mais parecido com as Crisca de hoje, né? Estilo Delírio e tal. Olha só, esse aqui tem notas frutais e cítricas, corpo floral de magnólia e jesmin, fundo amadeirado, bem amadeirado, tá? Ambarado e a baunilha deixando bem docinho. Então é isso. Eu acho que se ele for antigo, ele já tava começando a caminhar pro lado desse cheiro de caramelo que tem no Crisca Delírio, no Crisca Mania, no Crisca Drama, sabe? Mas assim, ainda com um floral gostoso, pronunciado, azedinho. Então ainda tá diferente, não tá totalmente gourmand. Mas já me surpreendeu, ele não tá fresquinho, né? E tal e tal. Mas perfumão bomba, tá? Ele dura muito aqui comigo. Durou muito, não só na roupa quanto na pele. Agora eu vacilei de ter colocado na roupa, porque perfume mais antigo, mais parado, parece que fica mais oleoso, né? E aí eu não chego a manchar, mas eu fiquei durante todo o dia vendo umas manchinhas assim, umas gotinhas da minha roupa, que era o óleo do perfume. Mas ele durou muito, tá, gente? Porque eu já tô sentindo o cheiro dele. Se você encontrar algum desapego aí, curtir. Um floral, frutado, cremoso, doce, amadeirado, um fundo de fresco. O presente essa semana é esse Petit Attitude, que é o rosinha. Aí lembra que eu fiquei, quem viu o vídeo, né? Eu fiquei assim, gente, será que eu tenho esse perfume? Será que eu não tenho? E aí depois que eu senti o cheirinho, eu falei, é, não tenho, né? Que ele ficou um cheiro bem fresquinho, bem gostoso, lembrando shampoo. Gente, eu não sei as notas dele. Vou ver se eu acho aqui na caixinha. Ele tá dizendo só uma brisa oceânica com notas florais românticas. É. Eu vou ver se eu acho no sagrântico, porque eu quero saber que nota verde é essa que eu sinto aqui? Que me lembra natureza, me lembra... Ai, gente, é um cheiro verde. Pera, vou pesquisar. Achei a pirâmide dele aqui. Ele é de 2018. Ele tem pêssego, laranja, notas oceânicas, rosa, lírio do vale e os mantos. Iris, baunilha e sândalo. Não consegui descobrir o que traz esse cheiro que me lembra essa sensação de frescor tão grande. Também não associam ele a nada que eu conheço. Eu só sei que eu sinto um cheiro verde nele, que é muito gostoso, mas é um cheiro que eu conheço, gente. Eu queria que alguém me ensinasse que nota é essa que eu consigo reconhecer. Me lembra cheiro de produto de cabelo, óleo de cabelo. É um cheiro refrescante, tá? Ele não é doce. Realmente compartilhava, porque ele é fresco, né? Parece que vai ser um perfume super menininha, mas não é super menininha, gente. Ele é fresco, ele é intenso. Ele tem muito frescor, sabe? Mas é um perfume forte. O meu irmão gosta de usar o Spetit. Na verdade, ele gosta do Friends, que eu acho que até saiu de linha. Ele gosta de usar o Spetit como pós-barba. Vocês acreditam? Como loção pós-barba. Ele faz a barba e passa. Nem sei se pode ser mancha. Não sei, mas ele faz. Esse meu já tá escrito Nova Fórmula, tá? Esqueci de comentar. E eu acho que esse daqui é um que os meninos gostariam de usar. Porque ele tem essa sensação que eu tô falando, sabe? De muito frescor, limpeza, um cheiro fresco. Não tem nada do que eu imaginei quando eu vi aqui a caixinha, a rosinha, delicada, menininha. Surpreende, né? Gente, a Ana me mandou, a Ana, nossa parceira da Jafra, né? Ela me mandou dois produtos na semana passada que eu mostrei pra vocês, que são de pele, né? E eu gostei demais de um deles. O outro não dá pra sentir diferença e tal. Mas gostei de usar também. Que foi esse tônico, tá? Ele se chama Jafra Royal, né? Que é Royal Jelly. É Royal ou Royal? Deve ser Royal, né? É Clear Smart, né? Limpeza inteligente, com tônico complexo, facial, clarificante. Gente, é esse aqui que eu falei. Eu não sei como dizer, eu não sei dizer se ele já tá dando resultado, porque eu uso pra fazer a limpeza da pele, né? Com a diferença de uma água micelar, o tônico, ele tem propriedades que preparam a tua pele pra receber, às vezes, outro tipo de produto. Ele tem componentes que tratam a pele. Ele não precisa enxaguar. Eu sei que quase ninguém enxagua a água micelar, mas tem algumas águas micelar que os dermatologistas falam pra gente enxaguar, porque são meio sabãozinho, né? Eu uso, inclusive, a água da Jafra também, ó. Vou até pegar aqui pra vocês. Tá na minha outra lesinha. Ó, eu, inclusive, gente, encomendei um armalhinho pra cá, pra poder emendar minha penteadeira e fazer um balcão maior pros meus produtinhos. Porque isso de ficar longe, assim, não facilita a minha vida. Então, eu uso a água micelar da Jafra também, tá? E eu gosto dela. Não acho que fica peguenta, que precisa enxaguar nem nada. Mas a água micelar, ela tem esse aspecto sabãozinho, né, ó. Só que essa aqui eu não sinto necessidade de enxaguar, como, por exemplo, as da Nivea, as da L'Oreal, que eu acho ó. E esse tônico aqui, gente, como eu falei, ele tem esses efeitos, né? Então, não é só uma limpeza, ele também trata, cuida, né? Esse aqui, no caso, diz que clarifica. Inclusive, tem um outro produto pra falar sobre isso com vocês. Então, eu tô gostando muito de usar ele também, tá? Nenhum dos dois tem cheiro, não. São bem neutros. Pra quem é alérgico, é ótimo. Não ardem, não irrita os olhos. E esse daqui é muito top. Eu sou apaixonada nesse produto. É o Brightening Dynamics Illuminate. Eu, gente, tentando falar inglês, é uma piada, né? Brightening, mas eu vou deixar o nome pra vocês aí. É Dynamic Illuminate. É um limpador facial, um sabonete facial em pó, tá? Ele diz que tem pó de pérola, gente. Que dá efeito clarificante, rejuvenescedor. É bem legal. Aí, como é que a gente usa? A gente coloca o pozinho na mão. E espalha, né? Faz aquela espuminha. Ou já espalha no rosto. Às vezes eu espalho no rosto. Porque é como se você estivesse fazendo uma pequena esfoliação, né? Porque o sabonete, ele vai... As partículas ali em pó, elas vão se diluindo, se dissolvendo na pele. Sabe? Eu falei com a Ana. Eu amei pra tirar maquiagem, gente. Porque tem vezes que a gente tá maquiada. E, sei lá, tem que fazer vários processos pra tirar maquiagem, né? Aí tem que passar o demaquilante, o algodão. Depois limpa com sabonete. Depois passa água micelar. E eu achei ele tão prático porque eu já faço a limpeza do rosto tirando a maquiagem. Ele ajuda nisso. E não é agressivo. Porque não é uma esfoliação com aquelas partículas sintéticas. É o sabonete que vai desmanchando na pele, entende? Então ele não tá agredindo a sua pele, assim, a longo prazo. Eu gostei muito, gente. E sem contar que ele tem esses princípios ativos, né? O pó de pérola. Não sei se esse também tem a geleia real, que a Jafra sempre tem. Mas eu gostei bastante, tá? Tem vários vídeos na internet de pessoas fazendo antes e depois e mostrando mesmo que o rosto ficou mais claro. Vou depois, né? Se eu achar que eu senti diferença, contar isso pra vocês. Mas eu vou aproveitar pra falar de uma amostrinha de um produto que eu estou apaixonada. Que eu ganhei, né? Da Cássia. Mostrei pra vocês várias amostrinhas. Esse daqui, gente, é um creme da Mantecorp. Mantecorp Skincare é de farmácia, tá? Chama Blance Olhos. Clareador de olheiras. Clareia olheiras marrons e azuis. Melhora o aspecto das bolsas. Tem o efeito iluminador e rejuvenescedor. Já é a segunda amostrinha que eu estou usando. Se eu contar pra vocês que eu senti diferença desde a primeira aplicação, vocês acreditam? Gente, eu tenho as olheiras não tão coloridas, mas bem roxinhas aqui. Porque roxinhas e marronzinhas. Porque eu sou branca, né? Muito pálida. Mas o que eu mais senti diferença é que eu usei antes de dormir, né? E ele tem essa corzinha assim bem clarinha, leitosinha, mas parecendo uma base, né? Bem fininho. Mas, gente, o que eu mais fiquei, assim, surpreendida é que ele realmente minimiza o aspecto das bolsas. Por exemplo, tá cedo ainda. Ó, são 7h58. E se vocês repararem nos meus vídeos de manhã, assim, meu tá sempre mais inchado aqui. E olha como é que tá fundinho. Gente, eu fiquei, assim, chocada. Realmente parece muito bom esse creminho, tá? Quando acabarem aqui as amostrinhas, eu vou investir nesse creminho. Eu amei. Eu uso um creme pra área dos olhos, já que é o da Rinode, que eu gosto muito, né? Mas esse, sim. Mas eu senti esse de imediato, tá? Tipo, no outro dia eu já senti diferença. E ele também clarifica. E eu tô sentindo, realmente, que essa área minha aqui não precisa mais de tanta base e tanto corretivo. Eu uso aquela base da Eudora agora, né? Só tô usando ela, gente. Nunca mais me dei outra base. Minhas bases vão vencer. Por que eu só tô usando essa? Porque ela não acumula. Ela não me deixa com aspecto pesado durante o dia. Sou apaixonada nessa base, tá? Chama a Priscila pra comprar com desconto, gente. Vocês têm que conhecer essa base. E tem protetor solar, tá? Protetor 60. Enfim, só amores pra ela, né? E, gente, ela pode construir camada. Eu fazia, assim, várias camadas aqui pra cobrir a olheira, porque a cobertura dela é leve. E agora vocês acreditam que eu tô passando uma vez só? Dá até pra ver aí, que eu tô com pouca base, né? Tô passando uma vez só, gente. Porque eu tô sentindo que tá mais claro mesmo. Então, assim, que produtão. Gente, no mais é isso que eu tinha que falar, que eu queria falar, assim, de coisas que me surpreenderam durante a semana. Foram esses, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se vocês curtiram, deixa um like aí pra mim, que não custa nada e ajuda o canal. E a gente vai se encontrando nos nossos próximos vídeos. Eu acho que hoje eu vou lançar um vídeo extra, porque no final de semana eu tenho mais tempo livre. Então, eu posso vir aqui pra gente conversar, responder vocês, tá bom? Então, acho que vai ter vídeo extra hoje. Pra saber se tem vídeo extra, se inscreve nesse canal, ativa as notificações. E aí, olha, o YouTube vai te avisar todas as vezes que eu postar um vídeo, tá bom? Então, beijão, carinho especial. Ah, esse batom hoje eu fiz uma misturinha, que foi o meu balme. Mini balme da Make B, pra poder deixar o lábio mais macio pra receber, porque ele é um batom bem sequinho. O Scarlet Absoluto da Eudora Glam Microplastia, tá? Também, vocês têm desconto lá na Priscila, em qualquer produto Eudora. E Boticário, vocês têm desconto também na Delicada Cosméticos. Esse mini balme, ela vende super baratinho, vale a pena ter. Além de achar bonitinho, é um balme muito legal. E eu sinto, além dele ser cheirosinho, cheio de picolé, picolé de coco, eu sinto que ele deixa algum efeito de preenchimento. E ele tem ácido hialurônico, porque os lábios ficam assim, pinicando um pouquinho no começo. Então eu sinto que ele trata além de hidratar, tá bom? E esse batom eu amo. Quem me acompanha mais tempo sabe que é o meu favorito da linha. No mais, a gente se vê no nosso próximo vídeo, tá bom? Um beijão carinhoso e até lá.